A Direção Municipal de Infraestruturas, Ordenamento do Território, Habitação, Ambiente, Saneamento Básico e Equipamento Urbano da Administração Municipal da Chicala-Chuluanga promoveu uma atividade de plantação de árvores na nascente do rio Kunen. Ali foram colocadas mais de 100 árvores nativas, denominadas o sombo, próprias para as nascentes. Esta primeira fase obedeceu a plantação de mais de 100 mudas. Teve o seu início no princípio do ano com a plantação de espécies nativas com maior realce ao sombo da nascente do rio Kuvango. Portanto, fizemos um pequeno viveiro da nossa administração municipal, que dali resultaram algumas plantas que viemos cá na nascente do Kunen a fazer a réplica daquela atividade já feita com o Governo Provincial do Ambo a 27 de janeiro de 2022. Portanto, são um total de 110 plantas e estas atividades não param por aqui. Os técnicos estiveram engajados para o êxito da atividade. O sombo é uma planta que ajuda a trazer água na nascente. E como é que foi o trabalho aqui? O trabalho curou bem, graças a Deus. Aplantamos lá o sombo. Não se pode estragar o nascente. Porque o nascente é que traz água no rio. E porque saco vazio não fica em pé, no final dos trabalhos valeu uma boa funjada, curtindo assim os dotes culinários do velho Unguali.